Eu quero rarizar a ferro, alguma coisa que você tira, não sei o que? Oi, galera. Oi! Oi, Valentina! Aqui, ó, a água saindo aqui, ó. Vai molhar. Aqui. Amor, amor, cadê meu amorzinho do vovô? Hein? Cadê o amor do vovô, hein? Amor! Valentina! Cadê a minha fiancinha? Ei! Ei! Ei!